Senhor Presidente, senhora, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, TV Prevê, ouvinte da Rádio Auro e Verde, Rádio Câmara, cidadão bauruenses, boa tarde a todos. Hoje eu vou tentar falar sobre três assuntos. Primeiro, sobre a audiência pública que será realizada aqui na quarta-feira, dia 23, às 18h, aqui nesse plenário da Casa de Leis. Segundo, sobre a caravana ecológica, que é uma iniciativa da Associação Bauru para Todos, com parcerias do Partido Verde e Bauru. E terceiro, sobre o parque asfalto na cidade. Pelo primeiro assunto, senhor presidente, quero dizer a todos que na próxima quarta-feira agora, dia 23, convidar a toda a população, de uma forma especial, a administração municipal, os contemplados, síndicos, que iremos realizar mais uma audiência pública, porque durante todo esse ano, essa Casa, através dos parlamentares, tem reunido algumas reuniões para discutir esses assuntos, principalmente de ouvir os nossos contemplados, usuários desse programa Minha Casa Minha Vida, síndicos, empresas administradoras, para que realmente possamos discutir as condições e qualidade de vida dessa população que vive nesses conjuntos habitacionais. E para isso, o que nós estamos fazendo é nada mais do que competência de nossa parte, como vereador, fiscalizarmos as ações referentes à atuação da Prefeitura na gestão desses condomínios. Eu quero dizer a todos aqui que foram convidados por parte das secretarias, o senhor prefeito municipal, Rodrigo Antônio de Agostinho Medonça, a Autarquia, a Secretaria do Bem-Estar Social, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Negócio Jurídico. Eu queria só fazer um adendo e um convite diretamente, uma vez que nós já temos aí o prefeito eleito, a possibilidade de participarmos conjuntos nesta audiência seria realmente de uma importância para que ele já tomasse ciência e noção desses assuntos por hora realmente que esses contemplados do Minha Casa Minha Vida na cidade estão enfrentando. E nós, aquilo que eu falei da competência desta casa, principalmente da próxima legislatura, de dar continuidade naquilo que eles esperam e carece de nós. Também foram convidados para estar presentes nessa audiência pública representantes da Superintendência da Caixa Econômica Federal, representantes da Empresa Suprema, representantes do Grupo Multissetorial em Bauru, do programa Minha Casa Minha Vida, e também representantes dos conjuntos habitacionais na cidade, os síndicos contemplados, para que realmente possamos ter uma audiência diferente das demais, buscando sempre melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E o segundo assunto, seu presidente, quero aqui tratar sobre a caravana ecológica. Com o objetivo de espalhar consciência ecológica e qualidade de vida, a Associação Bauru para Todos, com a direção do Sr. Augusto Mendes, em parceria com a participação do Partido Verde Bauru, está lançando a Caravana Ecológica na cidade de Bauru. A Caravana Ecológica é um evento que pretende, uma vez por mês, levar aos bairros da comunidade, carente da cidade, atividades educativas, ambientais, culturais, sociais, cívicas, a esta população. A primeira caravana ecológica está marcada para agora, próximo sábado, dia 26 de novembro, a partir das 9 horas, ali no Parque Real. Será da rua Bras Fernandes, quadra 8. Lá, a comunidade liderada pelo líder comunitário do Baia, irá ter acesso a várias atividades gratuitas. Brinquedo para as crianças, algodão doce, pipoca, recolhimento também do óleo de cozinha usado, que nós iniciaremos, realmente, nessa caravana, a implantar essa iniciativa na cidade. Estamos fazendo um trabalho de marketing para que, realmente, essas questões, uma coisa que, realmente, compete nós, do Partido Verde, dentro das questões ambientais, sociais, e até gerar renda para que essas instituições possam ser contempladas. Também, atividades educativas, principalmente relacionadas à consciência ambiental da nossa comunidade. Por isso, que quero aqui dizer que, para esta realização desta caravana ecológica, estaremos contando com o apoio das SEBs, da SEMA, do DAE e da Indurbe. porque eu tenho certeza que esta iniciativa é uma iniciativa que vem num momento muito importante para que, realmente, a população, dentro das suas necessidades, dentro daquilo que lhe propicia, como vereador, vão ficar à disposição para atender a população em suas necessidades, queixas e reclamações e sugestões. É uma forma que nós encontramos de estar mais próximo, que é um canal direto com estes moradores. E, este evento, quero aqui dizer, é possível a colaboração deste corpo de voluntários que estão sendo, que estão dedicando a esta nobre causa. O nosso muito obrigado a cada um destes voluntários, que, por hora, sem eles, a gente não consegue chegar, realmente, no objetivo esperado. E aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, deixar aqui o convite a todos a participarem dos próximos eventos que serão realizados. Como eu disse, uma vez em cada mês, iremos realizar, em algum ponto da cidade, em algum bairro, aproveitarmos essas iniciativas. Quero aqui, agora, diante de um vídeo que hoje tem, tenho para expor, realmente, a todos, pedir à TV Câmara que possa, realmente, rodar o vídeo, por favor. A duplicação da avenida Pedro de Castro Pereira na divisa da Nova Bauru e pousada na Esperança 1 necessita de obras de infraestrutura para disciplinar o trânsito no local. O mais de 300 metros de asfalto, aproximadamente, executados pela Prefeitura, terminam na rotatória que liga a Vila São Paulo. O vereador Natalino da Silva reivindica mais melhorias para que os serviços atendam melhor os moradores da região. Além da necessidade que a comunidade, realmente, estava esperando a conclusão desse asfalto, aí vem a sinalização. Vocês podem perceber que aqui, ainda tem algumas questões que a gente continua aí, necessitando com que a Prefeitura, por parte da Indúrbio, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Obra, nós ainda esperamos a conclusão da plantação de grama nos canteiros central da avenida, a plantação de grama na rotatória. Queremos uma iluminação melhor para esta avenida, mesmo que está no entrocamento aqui de vários bairros, uma avenida que dá para a gente trabalhar realmente no entretenimento, até realmente com a possibilidade, realmente, dos moradores utilizarem ela para o seu bem-estar, lazer. Também reivindicamos a implantação de lombadas na altura da quadra 2 e na quadra 7 desta avenida. Além do recap, também parece que tem que ser executada a conclusão do asfalto por inteiro, né, vereador? A questão é concluir o recap, né, como eu disse, em torno da rotatória, que ainda falta, ficou um pedaço ali, saindo da Caetano em Parato, que é a Vila São Paulo, para entrar na rotatória. Ficou um pedaço ali, realmente, é importante de concluir com essa massa asfáltica. Tem o lado da avenida Sentido Nova Bauru, também, que precisa fazer esse recap, também, senão fica uma coisa meio desigual, né, ser uma obra bonita de um lado, mas do outro realmente tem uma coisa totalmente remendada. E, infelizmente, os asfalto antigos na nossa cidade é isso. Parece uma concha de retalho, não é verdade? De acordo com a informação do vereador Natalino da Silva, os três bairros contam com cerca de 3 mil residências e quase 15 mil moradores estão sendo beneficiados com as obras. É isso, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Boa sessão a todos.